Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais essa conversa e que isso possa servir de benefício para cada precioso irmão que tem nos dado sua atenção diariamente. Nós estamos trabalhando pela fé apostólica, estamos trabalhando pela fé de arrebatamento. A verdadeira igreja, ela é chamada por Deus, nesse tempo do fim, para estar debaixo da revelação da Palavra de Deus para esta hora. Essa palavra que foi prometida por Deus através do anjo de Malaquias 4, que disse que a nossa fé seria restaurada debaixo da mensagem de Malaquias 4 para nos trazer de volta a fé original, a fé dos apóstolos e dos profetas. O grande benefício da mensagem de Malaquias 4 foi tirar de nosso coração todos os erros doutrinários, todas as interpretações humanas, toda a teologia, tudo aquilo que não era a verdade da Palavra. Porque temos a sentença em Apocalipse, capítulo 22, que todo aquele que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra desta profecia, as pragas que estão no livro virão sobre o tal. Veja que o homem viverá de cada palavra que sai da boca de Deus. Nós sabemos que tudo o que há hoje no mundo, todas as enfermidades, todas as guerras, todas as injustiças, tudo o que há de maligno sobre a Terra hoje foi porque nossos pais duvidaram de uma palavra. Lá em Gênesis, Deus tinha dito que eles não deveriam se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles morreriam. Satanás veio com sua astúcia e introduziu um não no meio da frase. Deus disse, certamente morrerás. O diabo disse, certamente não morrerás. Então, esse único não colocado no meio da palavra de Deus a invalidou, rompeu todo o programa e Deus então se viu obrigado a trazer a justiça que estava em sua palavra. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus se obrigou a cumprir a sua palavra, porque Deus não pode voltar atrás depois que Ele falou algo, depois que Ele falou a sua palavra. Então, nós estamos vivendo dias apocalípticos. Veja, as pragas já estão caindo sobre a Terra que rejeitou a palavra de Deus. Deus tem um plano e Ele executa esse plano e Ele envia uma mensagem. E toda vez que a mensagem é recusada, Ele então deixa cair uma praga física, morte física e também morte espiritual sobre aqueles que rejeitaram a palavra. Todos nós sabemos que a última praga que caiu sobre o Egito foi a morte espiritual. Veja, e esta praga tem caído aqui no tempo do fim sobre o povo que rejeitou a verdade da palavra para este dia. Deus envia uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de misericórdia. E logo depois que a mensagem é recusada, então vem a praga, a morte espiritual. Mas também Deus traz uma praga temporária para trazer morte física sobre aqueles que rejeitaram a palavra. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 18, a carta à igreja de Tiatira, Ele explica isso detalhadamente. Veja, esse é o tribunal de julgamento. Veja, eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Nesse caso aqui, participar dos sacrifícios da idolatria é participar de doutrinas erradas. Doutrinas, doutrinas que não estão na palavra, doutrinas que não são escriturísticas, que são ideias, que são pensamentos, que são acréscimos ou até mesmo suprimentos da verdade da palavra. Então Jezabel representa a igreja do tempo do fim, representa a grande prostituta de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Ela e suas filhas, veja, rejeitaram a verdade da palavra e colocaram seus credos, seus dogmas, suas interpretações na verdade, ou na verdade. Veja, e deles tempo para se arrependerem de sua prostituição e não se arrependeu. Então Deus opera com suas obras de misericórdia. Ele envia uma mensagem chamando o povo ao arrependimento e oferecendo o sacrifício do sangue, o sacrifício do calvário. Mas as pessoas rejeitam a verdade da palavra. Elas são muito orgulhosas, muito arrogantes, muito soberbas para voltarem atrás. Então ele acrescenta, Eis que aparei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então isso estava falando da igreja do Novo Testamento, que vinha seguindo em seu curso de prostituição, de adultério em relação à verdade da palavra, tomando sobre si doutrinas de homens, tomando sobre si as interpretações. E Deus enviou Lutero, depois ele enviou Wesley, depois ele enviou a mensagem pentecostal. Veja, e aqui no tempo do fim, essa igreja está cavalgando um cavalo amarelo, amarelo, morte, e o cavaleiro que está sobre ele chama-se morte. Veja, por isso que rejeitar a verdade da palavra é morte espiritual. Então, o profeta pregando a respeito desses misteriosos seteiros de Apocalipse, revelando o mistério do cavaleiro do cavalo branco, logo a seguir o cavalo vermelho, logo a seguir o cavalo preto e, por último, o cavalo amarelo. Veja, esses são os dias de hoje. Esses são poderes satânicos através das religiões. Veja, Roma se misturou com todas as denominações. Ela está com suas doutrinas falsas, infiltradas por todos os reinos e por todas as religiões. Veja, a grande doutrina da Santíssima Trindade, que é um dogma da Igreja Católica. Veja, essa doutrina inundou todas as denominações. Veja, todos estão contaminados com o mesmo Espírito Romano. E Deus deu uma oportunidade para que se arrependessem. Deus enviou uma mensagem para trazer o povo de volta à fé original. Mas o povo rejeita a verdade da palavra. Então, Deus se obriga a trazer uma praga espiritual, morte e também uma praga física sobre os que rejeitaram a palavra. No primeiro selo, a partir do parágrafo 63, o Romano explica como que Deus opera, como que opera o plano de Deus. Veja, note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. Veja, a primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Primeiro, o que acontece? Um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? Quando Martinho Lutero se levantou para mostrar que o justo viveria de sua fé, não através de obras, não através de ofertas, não através de orações pelos mortos. Veja, um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando o mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Veja, ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus. Então, um homem capta a visão. Veja, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta esse mistério de Deus e então vai ter com o povo depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter com o povo. O que ele faz? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início uma guerra. Uma guerra espiritual. Então, Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte adormecidos. Veja, e então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isso. Um juízo temporário. Vem a morte espiritual sobre os que rejeitaram, mas também morte física. Veja, e então depois que isso termina, então isso prossegue e eles se denominam e introduzem denominações. E começam com o trabalho daquele homem, como foi de Lutero, Wesley e todos os demais. E então leva todos a uma discórdia novamente. E então vem outro mistério. Então, o que acontece? Outro mensageiro chega à terra, para uma era da igreja. Está vendo? Então, quando chega, a trombeta soa. Ele declara guerra. Está vendo? Então, o que acontece? Finalmente, então, ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai. Os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Então, Mombana falando a respeito da religião de Jezabel, citando essa escritura, no parágrafo 100 dessa mensagem. Religião de Jezabel, veja, ele diz a mesma coisa. Quando Deus envia uma mensagem ao povo e eles a recebem, então ele afasta o seu servo. Ou melhor, e eles não a recebem. Então, ele afasta o seu servo e envia suas pragas, fome, morte, espiritualmente falando, e fisicamente também. Você está olhando para uma depressão, irmão. Você pensa que você viu alguma coisa? Você espere após um tempo. Você nada tem visto. Veja, você acha que você está morrendo por um bom reavivamento espiritual? Você espere após um instante. Você espere apenas anelar e clamar por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, haverá uma fome nos últimos dias, diz o profeta, e não por pão e não por água somente, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aquela voz se calará no deserto em algum lugar, escondida ao longe. Então, ele vem e aplica isso aos dias do profeta Elias. Veja, Elias, depois de pregar a palavra, depois de invocar o fogo do alto para consumir o sacrifício. Veja, ele provou sua palavra. Ele provou que era Deus nele. Ele provou que não era a ideia de um homem. Ele montou o sacrifício tal como Deus o tinha ordenado. E ele, então, jogou água ao redor do sacrifício. E ele começou a invocar a Deus. Ele tinha dito, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então, Deus cumpriu a palavra do seu profeta. Porque tudo que ele fez foi debaixo de uma ordenança divina. Não era a ideia dele, era a ideia de Deus. E ele pensou que depois de tantas demonstrações espirituais, de que sua mensagem não era uma mensagem humana, era a mensagem de Deus. Veja, ele pregou, mas ele foi rejeitado. Então, Deus chamou o seu profeta a um lugar escondido. E ali Deus o alimentou com pão vindo do céu. Veja, ele alimentou com comida dos anjos. Depois, Deus o levou à casa daquela viúva. Seu primeiro marido estava morto, o mundo, a sua natureza carnal, então ela pôde receber o profeta em sua casa. Lá estava uma mulher preparada por Deus para receber a palavra. E quando o profeta foi em sua porta, veja, a morte já tinha entrado em sua casa. Seu filho e ela iam tomar a última refeição e eles iam morrer. Mas ela era predestinada, ela era eleita, ela era chamada. E o seu coração era inclinado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que todos aqueles que são filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, veja, o profeta ordenou a ela que fizesse a ele um pão primeiro. Ela não titubeou, ela não duvidou. Ela foi preparar o pão. E quando ela foi preparar o pão, ela ouviu um trovão. Ela ouviu o poder da palavra falada. O poder da vida entrou em sua casa. Veja, a morte foi transformada em vida quando ela tomou a Deus em sua palavra. Veja, a mesma coisa está acontecendo com a verdadeira igreja nesse tempo do fim. Ela tem sido chamada a um lugar secreto. E ali ela está sendo alimentada pelo poder da palavra que saiu da boca do profeta. Veja, cada dia que ela ia buscar farinha, havia farinha na panela, havia azeite na botija. Veja, o alimento espiritual em seu devido tempo, no lugar secreto, somente para ela. Veja, que tomou a Deus em sua palavra, que recebeu o profeta em sua casa. Irmão, esse é o mesmo milagre que está acontecendo agora na verdadeira igreja. Há uma fome por toda parte. A virgem inércia está batendo de porta em porta, tentando alcançar o azeite. Nesse meio de confusão, nesse meio de distúrbios, nesse meio em que a igreja está sendo sacudida, a terra está sendo sacudida, a religião está sendo sacudida, a política está sendo sacudida, tudo está sendo sacudido, a terra está sendo sacudida. Veja, mas a verdadeira igreja está num lugar secreto, selada com o Espírito Santo, debaixo do sinal. Veja, comendo o alimento espiritual, porque ela deu crédito à palavra, à pregação do Senhor. Irmão, Deus te abençoe. E até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.